Oi pessoal, hoje a gente vai gravar vídeo... Abrindo comprinha! Bora vocês verem, gente. Jenny fez umas comprinhas. Vamos ver o que veio? Vamos. Tá ansiosa? Oh ansiedade, hein. Não, tô ansiada. Ok. Sim Dá mais um de uma caça? Olha só gente, imagina a mamãe tentando abrir isso Olha o menininho Tá difícil aí papai? Um pouquinho Isso aí gente Ah meu deus Você gosta de copinha? Vamos ver quem vai vir filha? Olha Olha que gente Olha pra você ver Olha Olha aqui Deixa eu ver Nós vamos ver todos Olha gente Você vai ter um vestido? Vamos ver né? A gente tem que abrir pra ver tudo Olha que legal Meu deus Deve ser um pijaminhão Ah não, não é um pijaminhão Olha 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 É uma blusinha Nossa blusinha que fofinha Melancia Isso daqui Deixa eu ver Parece Isso parece um pijaminhão Não parece? Parece É Parece que você tem que abrir pra ver o pijaminhão Olha Parece que essa é uma sereia, né? Parece, mas essa é uma sereia né? Ah hum Nossa que tem roupa Meu deus Ah, eu quero também Ah, eu quero também, gente Tem isso daqui Também? Ah, não sei A gente tem que abrir tudo pra ver Ah, parece forte Olha Olha Isso deve ser uma Roupinha Parece um pijaminha Olha Tanto de embalagem que veio Pra colocar de presente, Jenny? Que fofo, hein? Tem mais? É, tem Tem mais, papai Olha Ah Ah Isso é um vestido Um vestido? Um vestido? Tem o que? Deve ser um vestido Parece que você monta Deixa eu ver Ah Não sei É Mas tem que ver, né filha? Tem que ver Pijaminha Ah, pijaminha Esse aqui é pra quando vai dar de presente Você coloca pijaminha aí Entendeu? Olha Olha aí, Jenny Ah, que bonitinha A bolsinha, Jenny Olha a matura Deixa eu ver Nossa, que lindo Lindo, lindo Deixa eu ver Não acredito Olha, você vê E com a roupa que você ganhou Com a mesma roupa Os biquinis chegaram Que bonitinha Que bonitinha Que bonitinha Que bonitinha Que bonitinha Olha esse Tá bom, papai? Olha o amarelo, mãe O amarelo? O amarelo? Papai, você ajuda ela a abrir as coisas pra gente mostrar pro pessoal? Eu vai vir Vamos ver, gente Olha essa parece Seria do desenho Parece, não parece, filha Ah, esses bonequinhos você não tava querendo não, né? Olha Olha que fofo, moço pessoal Gente, olha que coisinha mais fofinha essa bonequinha de pano Gostou, filha? Mostra pra ela, pessoal, a carinha dela Olha lá, Jenny, ela tem pintinhas Ah, e ela tem a bochechinha bem jovinha Que fofa, gente Essa é muito fofinha O cabelinho dela também é bonitinho, com coque Opa Olha o cabelo Que fofo Nossa, Jenny Olha aqui Cadê? Papai, pega a bolsinha Olha o CV Tudo fundo do mar, ó Tentou Nossa, você nem vai Ai, ai, ai Olha aqui, Jenny Ai, ela tá pronta pra dormir E esse negocinho do olho? Se tapar o olho dela, sai, gente Uhum Olha aqui, que fofo Ai, gente, que fofinhas, olha Olha aqui Essa daqui tá dormindo Gente, será que tem alguma roupa que combina com elas? Olha o arco Deixa eu ver Muito lindo Ai, olha aqui, gente, Fê Olha Assim, ó Olha, Jenny, Fê Olha que bonitinho Olha que fofo Olha Ela tem um peixinho na mão, ó Tem peixinho? Ah Ah, que fofinho, hein? Aí, olha, Jenny Outro biquíni, ó Olha o CV Aí, olha, gente Olha que lindo E esse é aquele que pega no braço pra proteger do sol Olha Que fofo Claro que é amarelo Claro que é amarelo Eu não gostei um pouco de amarelo, né? Muito fofo Gostei muito, né? Olá, sereia Gente, olha aqui Ó, dá pra guardar coisinhas aqui dentro, ó Deixa eu ver aqui É bem pequenininho Aham Tá dentro Mas dá pra colocar um batono, né? É, mas olha aqui É um bichinho dele Verdade Sereia, o peixinho e o polvo, não é, filha? Não É, é É polvo ou é água viva? Polvo Polvo? É água viva É, eu também fiquei na rua Tá parecendo mais água viva Deixa eu ver aqui sem nome, filha Bolsinha, brilha, brilha, oceano, lilás Mas não fala, não Fofo demais, né? As três bonequinhas são muito fofas Jenny, o que que você acha? A gente depois gravar um vídeo mostrando você com algumas roupinhas Sim, olha aqui, gente Deixa eu tirar aqui Quantos likes o pessoal tem que deixar você filmar um vídeo mostrando as roupas? Vestindo algumas roupinhas? 150 likes Pode ser 150? Olha aqui, gente Lá, lá, lá Oi, amigas Oi Cadê a sereia? Eu não sei Ah, ela tá ali, ó Ela tá ali dormindo Vamos sentar, vamos conversar Amiga, você já foi naquele shopping do bairro? Não Não, nunca fui Ah, mas que tal a gente combinar um dia pra gente ir lá? Pode ser Ah, vamos fazer uma festa do pijamaão, gente Sim, vamos Vem, vamos A sereia? Ih, a sereia é uma coisa, não Sereia Hi Oi Acorda A gente vai fazer uma Hum Ela tá com um olho no pijamaão Ok A gente vai fazer uma festa do pijama hoje Ah, legal Eu adoro dormir, mas eu adoro ver os peixinhos Você sabe, né? Eu sei E esse bichinho é muito fofinho Pode passar a mão? Pode Olha aqui, gente Olha aqui Olha que fofinho Fofo, né? Então foi isso Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Siga o Instagram Mundo da Jenny Oficial Então, gente 150 likes é a meta Pra gente mostrar Todas Todas não, né filha? Mas porque elas vão vendo os vídeos também Mas pra gente mostrar Vestindo essas roupinhas maravilhosas aqui, ó Aí pra vocês matarem a curiosidade Será que é vestido? Será que é xoxa? Será que é blusa? O pessoal vai ter que deixar like pra descobrir, não é, Jenny? Oi, gente, tudo bem? É, já tá acabando o vídeo Ah, tá Ó, tchauzinho com as bonequinhas Pega todas, gente Pra despedir do vídeo Todas elas Aí, ó, gente Tchauzinho Ah, a bolsinha também Então, tchauzinho Deixa bastante like pra gente gravar com as roupinhas Tchau Tchau Tchau